Uma vitória importante, vaga na final, era o grande objetivo de vocês, o time jogou bem, conseguiu fazer gol. Com certeza, né? Debaixo de chuva, campo pesado, conseguimos fazer um jogo bom. Mais uma vez aí, os que gostam de criticar o Flamengo, Botafogo e Flamengo, Botafogo e Vasco vão acompanhar a final pela televisão, como eles gostam de fazer, estou retribuindo agora.